Olá, meu nome é Fernanda, sou a sua professora de História. Vamos resolver mais um exercício sobre a Era Vargas, módulo 2, Agenda 3. Preparado? Então vamos lá! Em 1939, o Estado Novo criou um departamento de imprensa e propaganda, DIP, que estava encarregado de realizar a censura às ideias contrárias ao regime e difundir a propaganda política do governo. O DIP lançou mãos de vários meios de comunicação para atingir o maior número de cidadãos com sua ideologia do Estado Novo, visando mobilizar a sociedade em torno de seu programa político. Entre esses meios de comunicação e propaganda, podemos destacar um novo meio que, em especial, permitiu as ideias Estado novistas atingirem as classes médias urbanas e o operariado. Estamos nos referindo à imprensa operária, ao rádio, à televisão, ao cinema. Durante o Estado Novo, Vargas proibiu os sindicatos livres. As greves e as manifestações contrárias estavam proibidas. Os sindicatos só poderiam funcionar após a autorização do Estado, que funcionava como mediador entre empresários e trabalhadores. Mas não vamos nos esquecer que dois terços dos filiados sindicalizados deviam ser brasileiros, o que afastava os imigrantes, frequentes e importantes na época, mas incômodos para o governo, com ideias de liberdade e melhores condições de vida. Assim, os empresários assumiam o ônus de alguns ganhos trabalhistas durante o período Vargas, desde que ficassem controlados por este mesmo governo. Ao rádio O rádio marcou uma época, por isso nos referimos a uma era do rádio. No Brasil dos anos 30, o rádio foi o grande veículo de comunicação de massa. A indústria elétrica e fonográfica deram um grande impulso ao rádio. A rádio nacional ficou famosa por seus talentos, como Diberê Gomes Grosso, Luciano Perrone, Almirante, Radamés Nhatali e Dorival Caymmi. Em 1940, foi encampada pelo governo Vargas e sua programação tornou-se auxiliar ideológica desse governo. Na década de 40, o país assiste ao surgimento dos ídolos de rádio e das novelas, exemplificando Mário Lago, Calbi Peixoto, Emelinha Borba, Paulo Gracindo, Janete Clare e tantos outros. A televisão A televisão no Brasil só passará a ganhar importância a partir dos anos 50, ainda assim de maneira bastante lenta. Os primeiros aparelhos de TV eram bastante caros. A classe pobre tinha dificuldades para adquirir um aparelho de TV. O cinema Era bastante importante, mas vamos reconhecer que seu alcance era menor que do rádio. Vargas, através do Departamento de Imprensa e Propaganda, coordenava tanto o rádio quanto a TV, quanto toda a programação de notícia do país. Assim, a alternativa correta é a alternativa B, ao rádio. Espero tê-los ajudado. Até mais! Tchau, tchau!